Estamos tratando o petisco de modo virtual e foi surgindo essa pedia de petisco temático, então o anterior foi de festa junina, esse foi o festa de pijama, depois da palestra vamos discutir qual será o próximo, não estavam pensando em ideias de qual é o tema do próximo, a ideia é colocar um pouco de bom humor e buena onda, como diríamos os argentinos, para quem não sabe os argentinos, mas acho que está reparado essa parte, um pouco de boa onda nesse momento difícil que está vivendo o país, que estamos vivendo todos, então é poder levar um pouco de ciência, um pouco de cultura e um pouco de humor dentro dessa situação. Dito isso, eu tenho uma surpresa para todos, mesmo para os professores que não sabem, vamos ter uma música ao vivo, a Lani, a Lani aparece aí. Estou aqui. Estou aqui. cantando e vai ser na tela a letra da música, então é uma homenagem para todos os professores que estão se virando nessa pandemia para poder atender alunos, dar aulas e tudo assim, professores de universidade, professores de escola, todos os que estamos nas palestras, tudo o que a gente está tentando fazer, por exemplo, isso no Zoom, então é uma música em homenagem a essa situação, tanto para os alunos quanto para os professores, tentando se virar nessa nova situação. Então, por favor, a Lani, é com você. Então, bem agora a minha garganta começou a arranhar, mas vai dar boa. É sempre assim, na hora de eu mostrar o código, o professor para de funcionar. Então, eu já me apresentei na reunião passada, mas depois eu me apresento. Essa música não é de minha autoria, mas eu vou interpretá-la, porque ela representa mesmo muito o que a gente está vendo agora e mais ainda, vocês que são professores, acho que vão se identificar mais ainda com a música. Então, vamos lá. . . . . . . O que é isso? 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 Eu vou falar para vocês aqui... Todos me ouvem, todos veem alguma coisa? Alguém vê alguma coisa? Dá pra ver, tem. Como você já deve ter percebido, o nosso encontro aqui é bem descontraído. O objetivo desse encontro é divulgar as pesquisas feitas pelos professores da Universidade Tecnológica, o TFPR, aqui em Curitiba. Hoje contamos com a presença de ilustres convidados, o pessoal, a turma lá do professor Luciano Cardoso, lá de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela presença. E o nosso tema do papo hoje, bem descontraído, não é uma palestra técnica, é uma palestra apresentando alguns conceitos básicos, então não tem nenhum pré-requisito, pessoas aí, qualquer um interessado, pode participar e aprender um pouquinho. Então o tema, a gente definiu aí, me fale do seu programador, será que o robô com inteligência artificial precisa de terapeuta? Então ele foi baseado nessa tirinha, que tem ali um robô sendo analisado por outro e ele pergunta, me fale sobre o seu programador. Então estamos todos aí fantasiados porque o tema da vez do petisco é petisco de pijama. Então, o que eu queria falar com vocês hoje? Falar um pouquinho sobre algumas das fronteiras de pesquisa nas áreas de AI, inteligência artificial e robótica. Então, o que tem se feito atualmente nessas áreas e alguns projetos que eu tenho desenvolvido aqui, junto com vários colegas na UTF-PR. Então a gente vai falar sobre robôs que jogam futebol, falar sobre robôs que conversam em linguagem natural, com voz, robôs que fazem tarefas de limpeza doméstica e também de um tema que é uma área de pesquisa minha, que é a área de consciência computacional. Que foi, né, é um nome pomposo para uma coisa que a gente vai ver depois como é que funciona, mas foi esse tema de pesquisa aqui que trouxe o link para essa nossa temática de hoje. Será que os robôs entendem o que, o porquê e o que eles estão fazendo? Será que eles vão precisar de psicólogo para ajudar eles a entender isso em algum momento? Então, os objetivos da palestra são apresentar alguns conceitos básicos, né, sobre esses temas de robótica e inteligência artificial e daí discutir um pouco o estado atual e as perspectivas dessa união que está começando agora, né, nos últimos anos da robótica com a inteligência artificial. Isso já é tema de ficção científica, né, há muito tempo, mas para realmente se tornar realidade, foi um custo bem grande e agora que está tendo os primeiros resultados. E vamos também elucubrar sobre alguns possíveis futuros distantes onde os robôs talvez realmente precisem dos nossos robopsicólogos. Bem, eu vou começar a apresentar de forma bastante rápida, vocês me desculpem, né, mas eu tenho aí 40 minutos, não muito mais que isso, para apresentar um pouco de conceitos de robótica e IA e daí em seguida para a gente discutir um pouco sobre essa parte aí da, né, se os robôs vão ou não precisar de psicólogos no futuro. Então, vou falar um pouquinho sobre robótica e IA e também sobre redes neurais artificiais, né, e daí em seguida vamos abrir o leque aí e falar sobre algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia em termos de pesquisa no Brasil e no mundo. Então, primeiro falar sobre robôs, né, quem me conhece sabe que eu sempre puxo para o lado aí dos robôs que jogam futebol, né, estou envolvido na organização do Campeonato Brasileiro, Latino-Americano, Mundial de Robôs, que é a Robocup. E a Robocup, ela foi uma iniciativa, foi lançada lá em 1997, 98, e ela tem esse objetivo, né, está escrito aqui numa frase qual é o objetivo da Robocup. É desenvolver até meados do século XXI, que é 2050, um time de robôs humanoides totalmente autônomos capazes de jogar futebol. E não para por aí. E ainda vão ter que jogar contra a equipe, né, campeã da Copa do Mundo de 1950. Então, esse desafio aí é um desafio que, quando foi lançado, era absolutamente inimaginável, né. A tecnologia robótica estaria nos lusos, mas tinha 50 anos, né, então o pessoal lançou para ver o que acontecia, e isso tem acontecido de uma forma muito mais rápida do que qualquer um poderia imaginar naquela época. Ah, Pedro, deixa eu te interromper. Seria ótimo agora para ter futebol sem coronavírus, né? Olha, era uma opção. Teve uma competição esses dias aí que eu participei, que foi lá no Japão, mas o servidor estava na Alemanha. E daí a gente mandou lá o código, e o pessoal tocou lá e ficamos torcendo aqui do Brasil. O futebol da quarentena é perfeito. Então, essa competição que eu participei, né, basicamente a gente desenvolve técnicas de IA em diversas categorias. Essa que eu participei especificamente é a futebol 2D, que é justamente essa que está aqui na tela. Aqui você coloca lá os robôs, e aqui está um software que eu ajudei a desenvolver, que você controla jogadas ensaiadas. Então, está vendo aqui, ó, o número 6 joga a bola para o 7, o 8 corre para o meio da área. Isso aqui é um chamado set play, jogada ensaiada no futebol de robôs. A gente está desenvolvendo software para ensinar os robôs a fazerem isso daí. Tem também uma equipe aqui da UTFR de robôs 3D, que são os robozinhos de 40 centímetros aqui, né, aquele nau. E daí a gente coloca 11 contra 11 num ambiente de simulação, joga uma bola lá e vê o que acontece. 90% do tempo eles caem de cara no chão e tentam levantar, né, mas está evoluindo. Essa aqui é uma outra categoria que a gente tem em desenvolvimento aqui na UTFR, né, que é com robôs reais. Esses robozinhos aí, eles são bem pequenininhos. Tem 5 centímetros de lado, eles têm que caber num cubo de 5 centímetros de lado, então esse do lado aqui, pretinhos aqui, são os nossos robôs aqui da UTFR. O pessoal lá da Federal do Paraná também tem um time, e toda a universidade, toda a instituição que quiser, pode aí colocar os seus alunos para desenvolver, tanto a eletrônica, quanto a mecânica, quanto a programação, a inteligência artificial que controla os robôs, né. Esse ano a gente vai fazer uma categoria de 5 robôs contra 5 usando simulador, porque não dá para se encontrar pessoalmente para colocar os robozinhos lá para competir. Outra categoria que a gente já participou é essa aqui, a Small Sizing, que os robôs têm 15 centímetros de diâmetro. Está aqui a nossa equipe, tanto os humanos quanto os robôs aqui, num desses campeonatos, não sei se foi 2015, 2016, né. E daí também, né, nesse sentido de levar os robôs a ser capazes de jogar futebol no nível dos humanos, né, eles estão criando aí robôs humanoides, né, cada vez maiores, e jogando também com robôs naus, né, reais, e todo ano tem essa competição. Esse ano, agora 2020, a gente vai fazer, né, iríamos fazer a 20ª competição, não foi possível, ficou adiada para o ano que vem por causa aí do coronavírus. A gente não tem ainda essa categoria especificamente aqui na UTRPR, mas estamos tentando. Bem, uma categoria que foi criada aí há uns 10 anos atrás, que sempre me perguntam, mas por que você quer fazer um robô que vai jogar futebol? A resposta é muito simples. Um robô capaz de jogar futebol, ele consegue fazer qualquer coisa, ele consegue limpar a sua casa, ele consegue carregar as suas compras, em filmes de ficção científica a gente vê isso, de vez em quando, em uns robôs humanoides, que na verdade é uma pessoa dentro de um, de um mecanismo lá, de uma armadura, mas a ideia é mais ou menos essa, desenvolver a tecnologia que permita que a robótica seja utilizada para fins aí de aplicação, serviço. A pessoa, se a gente tivesse aí sistemas robóticos capazes de atuar como enfermeiros hoje, nessa pandemia, o quão bom isso seria para auxiliar os enfermeiros humanos e evitar aí as contaminações? Então, o objetivo da RoboCup, no final das contas, o objetivo velado, que a gente diz, é fazer, desenvolver a tecnologia que leve a isso. e a gente já está aí com essa categoria de robôs de serviço, que chama RoboCup at Home, desenvolvendo os robôs que fazem isso, a gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês, alguns robôs que são capazes de fazer isso aqui, limpar a mesa, servir o jantar, tirar o lixo, ajudar a transportar compras, malas, limpar a casa, tudo isso com comandos de voz, interagindo com as pessoas por gestos, tomando cuidado para não tropeçar nas escadas, não machucar as crianças, então, a tecnologia ainda tem que evoluir muito para conseguir fazer robôs que serão capazes de fazer essas tarefas aqui. Eu vou mostrar alguns robôs que a gente tem aqui no nosso laboratório, da UTFPR de Curitiba, do DAINF, é o laboratório que chama Laser, o professor Bujar já tinha falado, é o laboratório avançado de sistemas embarcados em robótica, esse daqui é o nosso robô Apollo, é uma base robótica com um pescoço e uma carinha, temos aqui o Bob, que esse aqui já é conhecido, aquele robô de aspirador de pó, a gente só colocou algumas inteligências a mais nele, e tem aqui o Zee, que é o nosso robô mais avançado. Então, até alguns anos atrás, essa robótica de serviço, ela tinha poucas perspectivas, era um sonho distante, entretanto, uma nova tecnologia aí, que teve o seu ressurgimento nos últimos anos, permitiu um crescimento exponencial das capacidades de resolver esse problema, e levou esse termo da inteligência artificial de volta para a mídia, e eu vou falar um pouquinho sobre essa tecnologia para vocês agora, que é a tecnologia da inteligência artificial, e especificamente, quando você vê alguma notícia sobre IA, exatamente o que eles estão falando, eles estão falando de redes neurais artificiais, que é o tema da vez aí, da tecnologia de IA, é o uso de redes neurais artificiais. Então, o que é essa IA? É um conjunto de técnicas para a construção de máquinas inteligentes, capazes de resolver problemas que requerem inteligência humana. Observem, isso não diz nada, ou diz tudo, dependendo da sua definição de inteligência. Outra definição é, ramo da ciência da computação, dedicada à automação de comportamento, também, não diz nada, essa terceira é a que eu mais gosto. É a área de pesquisa que investiga formas de habilitar o computador a realizar tarefas, nas quais, até o momento, o ser humano tem um desempenho melhor. Então, basicamente, pesquisa em IA, pesquisa tudo o que os computadores não fazem melhor que os humanos. Então, até o ano 2000, existia muita pesquisa, por exemplo, em como fazer um computador jogar xadrez. E daí, por essa definição, a hora que o primeiro computador conseguiu ganhar do primeiro mestre humano, isso deixou de ser IA. Passou a ser outra coisa. Então, a inteligência artificial está sempre, por definição, no limiar aí do que é capaz, do que a tecnologia e a ciência da computação conseguem fazer com os computadores. Então, se tem um algoritmo para fazer isso, não é IA. Mas, se esse algoritmo ainda não consegue ultrapassar a capacidade humana de fazer uma determinada tarefa, então, se pode muito bem chamar de IA. E dentro, tem aqui uma sopa de palavras relacionadas com esse tema. Então, ligado lá com a inteligência artificial, a gente tem aí cérebros, mentes, consciência, automação, robótica, tecnologia, jogos, conhecimento, linguagem natural. São diversas palavras que resumem um pouco aí, no meu tempo, não tenho como explicar tudo para vocês. Eu dou uma disciplina de 45 horas que a gente fala aí sobre um décimo desses termos aqui. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a IA que sai na mídia. A IA que a mídia faz entrevista e aparece na televisão, que é a IA com as novas redes neurais artificiais. As redes neurais artificiais não são um tema novo, já se estudava isso lá na década de 40 do século passado. Elas são modelos computacionais feitos a partir do estudo do sistema neurobiológico encontrado nos animais e nos seres humanos. Então, basicamente, você modelou um neurônio e daí você começou a simular esse neurônio usando o hardware ou software, então a gente começou a ter redes neurais artificiais. Esses conceitos de RNA são totalmente baseados na neurofisiologia, ou seja, como é que funciona o cérebro dos animais e dos humanos. Então, o cérebro, ao contrário dos computadores, ele não é programado. Ele é evoluído, ele é resultado de um processo evolucionário e ele serve para controlar o comportamento visando sobrevivência, basicamente. Então, tem aqui algumas características do cérebro. Capitabilidade, aprendizado, sensibilidade ao contexto, tolerância a erro, capacidade de operar com conhecimento parcial, uma grande capacidade de memória, tem até uma coisa que até hoje ninguém consegue explicar na ciência, como é que tem as pessoas com memória idética, que nem o Sheldon lá do Big Bang Theory, que o cara nunca esquece nada. Como é que cabe tudo isso na cabeça dele? A ciência não sabe, mas, então pesquisa. e tem a capacidade de processamento em tempo real. O tempo de resposta que você tem que ter para fazer atividades, como, por exemplo, jogar beisebol, rebater aquela bola com aquele taco, é da ordem de menos de um décimo, entre um centésimo e um décimo de segundo. Para dirigir um veículo numa estrada, você tem que ter reflexos hábeis. e como é que a gente consegue isso? Ninguém muito, tem muita gente pesquisando, mas pouca gente sabe. Bem, o que se sabe hoje é que tudo isso é baseado numa célula chamada célula nervosa, que é o axônio, que é o neurônio. O neurônio tem o corpo celular, que é essa parte aqui que tem o centro, o corpo celular, o soma, tem aqui o núcleo, e tem também o axônio. E, basicamente, hoje já se sabe que essa célula aqui ela tem a capacidade de transmitir informação num determinado fluxo. Então, ela recebe informações elétricas aqui através de neurotransmissores e transmite isso através dessa peça aqui chamada o axônio, que é basicamente um prolongamento mais comprido. Os neurônios têm aí em torno de 5 a 50 micrômetros, milésimo de metro, mas existem neurônios no cérebro humano com até 1 metro de comprimento do axônio. E esse negócio aqui forma os nervos, forma o sistema de transmissão nervosa dos corpos humanos e animais. Então, quando você sofre um acidente e você tem lá um problema no nervo, na coluna espinhal, o que acontece? Quebrou todos os axônios. Então, você fica com a tua célula sem poder transmitir aquela energia e você perde a capacidade de sensoriamento e de controle motor. Bem, quantos desses têm um cérebro humano médio? Na média, é aquele número ali, 10 a 11, que são em torno de 100 bilhões. São 100 giganeurônios. É um negócio fantástico, maravilhoso. cada neurônio, por sua vez, pode ter conexões com outros. E essas conexões já fizeram a contagem de um neurônio específico lá do córtex visual humano e contaram 10 a 4 conexões com outros neurônios. 10 mil conexões. 10 quiloconexões. Então, quando se fala de uma rede neural natural, você está falando dessa ordem de grandeza. Eu tenho mais alguns números aqui. Essas conexões entre os neurônios são chamadas sinapses, né? E elas são responsáveis por transmitir o sinal nervoso entre o filamento do axônio e o filamento aqui do dendrito através aí de neurotransmissores. Então, drogas psicoativas, basicamente, elas interferem nesse balanço do neurotransmissor, né? Bebida alcoólica, né? Cigarro, interferem aí nesse balanço dos neurotransmissores. Bem, tem mais um número aqui. se eu tenho lá 100 bilhões de neurônios e cada neurônio pode ter 10 mil conexões com outros neurônios, eu tenho esse número aqui de conexões possíveis no cérebro humano. Esqueci de dizer, mas cada conexão dessa daqui, ela armazena uma informação. Poderíamos resumir aqui, para nós, que é uma área informática, e dizer que isso aqui guarda um byte, né? E daí você tem essa quantidade aqui de bytes no meio das suas duas orelhas. Todos vocês que estão me ouvindo têm essa capacidade de armazenamento e processamento de informação no meio das suas duas orelhas. Então, isso aqui dá um peta conexões. O peta é 10 a 15, que dá mil milhões de milhões, para ser resumido. Isso aí é a quantidade de bytes que teoricamente cabe dentro do seu cérebro. nem todos os neurônios são tão grandes, nem todos os neurônios têm 10 mil conexões, então dá para reduzir assim para em torno de 100 trilhões de bytes entre as suas duas orelhas. E por isso que os nossos computadores aí com apenas alguns giga ou talvez até algum tera de armazenamento não são páreo para o nosso cérebro humano ainda hoje em dia. Em 2009, foi feita uma pesquisa recente, relativamente recente pela Suzana Herculano Louzel, que é uma neurocientista brasileira e ela conseguiu estabelecer um valor um pouquinho mais aproximado, um pouquinho mais realista. Então, um cérebro humano médio, masculino, de 50 anos, possui em torno de 86 bilhões de neurônios e desses, 69 bilhões estão situados no cerebelo e 16 bilhões no córtex cerebral. São duas partes aí do cérebro. Acredita-se, não é muito certeza isso, mas acredita-se que o cerebelo é responsável pela parte do controle motor e de sensoriamento do corpo todo e o córtex responsável pelo processamento de alto nível cerebral. Mas tem muito a se estudar ainda sobre o cérebro humano. Pouco a pouco isso está sendo desvendado pela neurociência e pela biologia, pela medicina. Bem, para usar isso no computador, a gente faz um modelo matemático. Então, isso aqui é um modelo matemático do neurônio. Basicamente, as sinapses estão modeladas como bytes, esses Ws aqui é de peso, peso da conexão, e daí a gente faz um somatório, que é o que acredita-se que o corpo celular faz e passa para a função de ativação, que dá uma saída. Então, basicamente, isso aqui é uma função matemática computacional, é um for com um if no final e a entrada dos outros neurônios, do teu neurônio, são multiplicados pelos pesos, daí você soma o resultado e passa para uma função e você tem a saída. Com essa tecnologia neural, já na década de 70, foram desenvolvidas algumas aplicações. Então, uma bem interessante é uma que você escrevia lá num painel de luzes uma letrinha, A, B, C, D, e daí você colocava isso numa rede neural, você treinava ela e ela dizia, ah, esse é o A, esse é o B, esse é o C. Aí, isso evoluiu um pouco descobriram que o painel de luzes é fácil, difícil é pegar uma letra escrita à mão por uma pessoa, daí fizeram uma base de dados chamado MNIST, isso aqui são letras de pessoas que escreveram nos CEPs, nos zip codes dos Estados Unidos, então pegaram lá uma base bem grande dessas letras e eles usaram redes neurais para treinar, para reconhecer a letra, saber que o 0 é o 0, 1 é 1, 2 é 2, e assim por diante. Uma coisa que qualquer humano faz sem pestanejar muito. Bem, conseguiram resultados interessantes, precisaram usar dados bem qualificados, então 28 por 28 pixels armazenados em tons de cinza com 256 níveis. Então dá 784 entradas para a minha rede neural, e eu tenho aqui uma quantidade de neurônios na camada intermediária e eu tenho 10 neurônios na saída. E essa rede, ela pode ser treinada para reconhecer cada letra. Em 1998, o pessoal que organizou essa base de dados fez os primeiros testes e conseguiram um erro de classificação de 1%, uma rede neural normal, né, para a época. Aí foi sendo pesquisado, sendo pesquisado, até que em 2012, conseguiram diminuir esse erro para 0,23, né, que é mais ou menos um pouquinho maior do que o erro que um humano tem quando lê esses números. Por quê? Porque às vezes tem um 8 que parece um 6, tem, sabe, um 6 que parece um 0, então mesmo os humanos têm alguma dificuldade com esses números, em torno de 0,1% dos dígitos humanos erram. E essa rede convolucional aqui, em 2012, conseguiu um erro de 0,23%. Né? Então, essa tecnologia que eu falo para vocês que é a tecnologia da moda, quando falam IA na televisão, no rádio, na internet, estão falando disso aqui. Redes neurais convolucionais. E foram propostas aí já no século 21, né, depois do ano 2000, e agora estão tomando conta de todas as aplicações. Tudo que a gente fala aí de IA hoje em dia, né, é utilizando esse modelo. E de onde vem esse modelo? Vem de estudos feitos sobre o funcionamento do cérebro humano, né? Então, estudaram lá células desde o funcionamento da retina humana, passando por algumas áreas do cérebro, do córtex visual humano, né, e descobriram que, nossa, ele faz umas coisas estranhas aqui, faz uma detecção de bordas, faz detecção de olho, né, de características, e daí eles modelaram essas redes zionais, chamaram essas características aqui de esses processos de convoluções da matemática e chamaram a rede general de convolucional e essas redes, daí elas revolucionaram a pesquisa em inteligência artificial nos últimos 10 anos. Então, tudo que vocês viram, quase tudo que vocês viram na internet falando de avanço de IA nos últimos 10 anos, tem alguma rede convolucional dentro do, da solução, da proposta de solução. Né? É, então vou falar de algumas aplicações aí também, além da própria visão computacional, né, então usando também conceitos desses modelos de redes convolucionais, o pessoal começou a desenvolver modelos matemáticos, computacionais, para fazer compreensão de texto, compreensão de voz, né, então, qual a diferença? Na compreensão de voz, você entra com alguém falando, como eu estou falando para vocês aqui, e o computador sai com palavras, né, na compreensão de texto, chamada de natural language processing, ou processamento de linguagem natural, você faz a interpretação e geração de texto em linguagem natural, né, então, aqui eu trouxe um gráfico que eu achei, que é dos tamanhos, né, desses modelos que eles estão utilizando para fazer isso daí, então, tem alguns modelos aqui de redes neurais convolucionais para fazer processamento na linguagem natural, e esse GPT-3 que foi divulgado maio de 2020, né, ele tem um total de 180 B parâmetros, B é bilhões. Vocês lembram lá da quantidade de, né, do nosso cérebro, quantidade de neurônios, quantidade de conexões no nosso cérebro? Então, esse supercomputador rodando essa rede neural aqui para reconhecimento de texto, ele já está com 180 bilhões de parâmetros. Está ainda ordens de grandeza longe do nosso cérebro. Entretanto, não sei se vocês conhecem a lei de Moore, que é uma lei da computação, que diz que a cada dois anos a capacidade de processamento dos computadores dobra, né, então, se isso continuar, a gente vai ver aí nos próximos anos, sistemas computacionais com capacidade cada vez mais próxima da nossa de processamento para algumas tarefas. Bem, o que que esse GPT-3 consegue fazer? Eles fizeram lá um sisteminha, eles treinaram essa rede neural com código-fonte desenvolvido por pessoas, varreram todo o GitHub e o GitLab e deram para ele, né, e esse sistema daí ele começou a ter a seguinte capacidade, você chega lá, escreve lá uma função, isso aqui é Python, né, mas poderia ser qualquer linguagem, você escreve lá uma função e daí você escreve um comentário dizendo o que que essa função faz, e adivinha o que que o sistema GPT-3 faz? ele gera o código em Python para fazer aquilo que você escreveu no comentário. Então, ele é um sistema de reconhecimento de linguagem natural, interpretação de linguagem natural e geração de código, tá? Então, tem aqui um link aqui embaixo, né, de um youtuber, Felipe Deschamps, né, que ele é um youtuber da área de computação e ele escreveu um vídeo, né, publicou um vídeo sobre isso agora recentemente, né, e daí ele mostra isso aqui acontecendo e daí ele mostra que um dos testes que eles fizeram foi isso aqui, ó, fizeram aqui a definição da função long palindrome, palindrome é uma, um string que tem a mesma leitura da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, ovo, né, asa, e daí ele tem aqui o código que ele gerou em Python para fazer isso aqui, que a string é igual a ela invertida, né, e daí ele escreveu aqui, return list index for elements that are palindromes at least seven caracteres, eu quero palindromes que tenham pelo menos sete caracteres de comprimento, e o sistema não só gerou uma função que resolve isso de forma correta, como também ele usou a função que ele tinha gerado no momento anterior, né, então esse negócio não é perfeito, ele só está replicando o conhecimento que ele já achou em outras bases de conhecimento que foram colocados lá por humanos os programadores, né, mas não deixa de ser, né, um pouco, né, atormentador saber que já tem um sistema computacional, uma inteligência artificial capaz de programar sozinha nos dias de hoje, não estou falando daqui a 20 anos, pessoal, estou falando hoje, né, 2020, maio, pandemia, e isso já é realidade nos dias de hoje. Bem, finalizo aí então a primeira parte da palestra, e agora eu quero falar rapidamente para vocês sobre me fale do seu programador, será que um robô com IA precisa de terapeuta? A gente já sabe o que é um robô, a gente já sabe o que é IA, e eu quero saber então se a resposta para essa pergunta é sim, não, talvez, não sei. Então eu trouxe aqui alguns conceitos. De onde viemos nessa área aí de robótica com IA, onde estamos, para onde podemos ir em robótica com inteligência artificial? Então, de onde viemos? Vou trazer aí alguma história, né, logo que a gente entrou aqui na sala de bate-papo, um pouquinho antes das cinco horas, estavam comentando sobre, nossa, se isso daí tem a ver com a história do Asimov, da ficção científica, do eu robô, exatamente, Asimov é um inspirador para todo mundo que trabalha com robótica no mundo hoje em dia. Asimov foi um escritor de ficção científica, nascido em 1920 na Rússia, radicado nos Estados Unidos, faleceu em 1992, escreveu mais de 500 livros entre ficção científica, divulgação científica, etc e tal. e ele propôs as três leis da robótica, né, Isaac Asimov achava que robôs precisariam de psicólogos, tanto que ele criou isso na sua ficção científica, né, no livro Eu, o Robô, o objetivo das três leis é salvaguardar a coexistência pacífica dos robôs com seres humanos, prevenindo de qualquer perigo que a inteligência artificial pudesse representar. Observem, ele escreveu isso daqui lá nos ídolos de 1950. Hoje em dia, nós estamos discutindo isso, né, estamos discutindo exatamente se os robôs podem ou não ferir os seres humanos, quais os limites da robótica e da inteligência artificial. Bem, as leis são, lei número um, o robô não pode ferir no ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra qualquer mal. Lei número dois, o robô deve obedecer as ordens que eles sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. e lei número três, um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não conflite com a primeira e segunda leis. Só aqui já dá para pensar, né, que o Asimov realmente precisava de psicólogo robótico, porque isso aqui é extremamente confuso, extremamente difícil para um robô, para uma máquina, para um computador avaliar o que ele pode fazer ou não fazer, se alguém mandar ele fazer, se pode ou não ferir alguém e se ele não fizer e for ferir a pessoa. Então, conselho e a leitura do Asimov para quem tem curiosidade sobre como sair desses enroscos dados por essas três leis aí. Bem, pela complexidade envolvida, inferir o ser humano, o que isso quer dizer? Permitir que um ser humano sofra algum mal, né, e obedecer as ordens que sejam dadas por humanos desde que isso não conflite. Então, o Asimov criou lá os seus robô-psicólogos que avaliavam o que o robô estava fazendo, por que o robô estava fazendo e, né, da onde que vinha esse comportamento do robô. Então, o que isso tem a ver com a realidade? Isso aqui é ficção científica, né? Isso aqui tem a ver com algo que nós estamos vendo hoje em dia? Bem, eu trouxe aqui três imagens para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas eu posso dizer o que é isso. isso aqui é um acidente num carro autônomo, né, que bateu num caminhão que estava virado na pista ali, porque a IA não conseguiu detectar que aquilo era um caminhão e a pessoa se feriu um pouco, não morreu, mas a IA poderia muito bem ter freado, poderia ter feito outra coisa, só que ela não sabia o que estava acontecendo, por quê? Não foi treinada adequadamente. Então, observe, a gente já está num momento histórico em que a gente tem que começar a discutir, vida ou morta, discutir, né, a tomada de decisão por inteligência artificial, né, programada, né, de quem é a culpa? Culpa é do cara que programou a rede neural? Culpa é do programador? Culpa é do motorista que não estava prestando atenção? Culpa é do Elon Musk? Não sei. Semana, mês passado, me convidaram e eu preenchi, né, uma pesquisa sobre ética nas decisões de vida e morte no trânsito para a programação e tomada de decisão de veículos autônomos. Então, eu fazia perguntas do tipo, se tem uma pessoa na frente do seu carro e essa pessoa é uma idosa de 90 anos, você atropelaria ou você frearia? Daí, você tem duas opções, ou você atropela a idosa ou você atropela uma criança. Você tem três opções, ou atropela uma idosa, uma criança ou um cachorro, né, ou você pode jogar o teu carro no abismo e você morre, né, e eram 90 perguntas nesse estilo. Nossa, coisa difícil de responder, né, parece meio simples, mas é a hora que coloca o cachorro, a hora que coloca o gato, ah, não, você pode não morrer, ou você tem certeza de morrer, você pode não morrer, você pode só se ferir, ou você pode se ferir um pouco, ou então o seu filho pode se ferir, a criança é o seu filho, a idosa é a sua mãe, o cachorro é o teu cachorro de estimação, né, então é isso que o pessoal já está começando a colocar na inteligência artificial e essa inteligência artificial tem tudo para ficar psicótica, né. Ó, off topic, só para vocês saberem, está sendo filmado, já tem trailer disponível na internet, a série Fundação do Asimov, né, vai ser, estrear aí em 2001 no Apple TV, né, recomendo, muito legal, já liu a Hexalogia dos livros e tem robôs lá. Bem, Charles Clark, que é outro autor de ficção científica, autor do 2001, Odisseia no Espaço, né, ele também achava que robôs precisariam de psicólogo, né, esse livro foi publicado em 1968, que foi o mesmo ano que foi estreado o filme, né, mas ele é baseado numa série, né, num conto do Clark, que é O Sentinela, publicado em 1951. Observe, 1951, 70 anos atrás, e ele falava de um robô, o HAL, na verdade não é um robô, é uma nave espacial com uma inteligência artificial. E esse HAL, que é o computador de bordo da nave Discovery 1, que é essa daqui, chama Heuristically Programmed Algorithmic Computer, computador algoritmo heuristicamente programado. Ninguém me convence de que esse era o nome original do computador, do robô, eu, ó, aqui o olhinho vermelho dele, que ele ficava olhando para as pessoas, ele, eu acho que ele é o IBM disfarçado de vaso. As pessoas conseguem ver, mas H vem antes de I, A vem antes de B, e L vem antes de M. Eu acho que eles tiveram um problema com o Royalties, por isso que mudaram o nome para essa sigla absurda aqui, né, mas IBM era o maior fabricante de computadores na época, né, o único, talvez, né, de grandes computadores. Bem, o que o HAL fazia? Ele, vou dar uns spoilers aqui de quem não viu o filme, não leu o livro, né, ele começou a apresentar um comportamento estranho, bastante similar a alguém com esquizofrenia, né, e daí ele começa a matar alguns dos tripulantes, spoilers, sorry, né, mais spoilers agora, vou falar o final do livro e do filme, então, quem não viu, desligue o som aí, não olhe para o áudio, para o slide. Ao final, descobre-se que o HAL foi programado com uma regra ultra prioritária que obrigava a completar a missão, mesmo que isso custasse a vida de alguns tripulantes. Então, o HAL se tornou psicótico, né, é, o que isso tem a ver com a realidade? Bem, o computador da IBM, que tem inteligência artificial e conversa com as pessoas e faz coisas espertas, não chama HAL, chama Watsup, né, pesquise na internet, quem não conhece, vocês vão ver que esse bichinho aí tem algumas capacidades bem interessantes, né, por exemplo, foi campeão do jogo Jopardy lá nos Estados Unidos, né, que é um jogo de perguntas e respostas em linguagem natural. Bem, isso é de onde viemos, ficção científica, um pouquinho de realidade. Onde estamos? Vou falar rapidamente aqui, pessoal, mas, é, tem uma arquitetura computacional, uma arquitetura de, é, inteligência artificial, que é essa arquitetura Baird-Franklin, que ela propõe a criação de sistemas automáticos conscientes. Ela trabalha com os conceitos de atenção, memória perceptual e episódica, seleção de ações, emoções, metacognição e aprendizado, né, essa arquitetura, ela foi implementada em software, né, são bibliotecas em Java, primeiro, ela foi implementada, chamada de IDA, Intelligent Distribution Agent, conseguido, concebido para realizar negociação com os empregados da marinha americana, na distribuição de tarefas, como é que isso aqui funcionava? A pessoa mandava um e-mail para um determinado e-mail, que era esse software, dizendo, ah, eu preciso me alocar para ir para tal lugar, minhas férias é data tal, e daí o software alocava ele para trabalho, para férias, etc e tal. Depois foi desenvolvida uma nova versão, né, Learning Intelligent Distribution Agent, e ela tem um modelo conceitual e tem algumas partes desse modelo que já estão implementadas, então eu trouxe aqui um desenho do modelo, não vou explicar para vocês, né, mas baseado em informação sensorial, baseado em memória, baseado em uma capacidade de tomada de decisão e de memória procedural e seleção de ações, esse sistema aqui, ele tem consciência das ações que ele está fazendo, é uma consciência bastante limitada, mas ele sabe, por exemplo, de tudo que ele tem que fazer no momento, né, qual é a coisa mais prioritária, e daí ele executa essa ação mais prioritária, e esse sistema a gente utilizou ele para implementar esse trabalho aqui, foi um trabalho de mestrado do Tiago Becker, pessoal de Foz, manda um oi lá para o Becker, ele hoje é funcionário da Itaipu Binacional, né, foi contemporâneo do professor Luciano aí na União Oeste, na época que eu dava aula lá, e ele desenvolveu um sistema que controla esse robô para andar por esse corredor, né, e esse sistema tem aqui um conjunto de nodos que interagem entre si, e ele tem sensoriamento, e ele decide o que ele vai fazer, então ele vai para frente, daí tem uma pessoa na frente, daí ele decide replanejar, aí a pessoa se mexe, daí ele decide falar com a pessoa, e diz assim, oi, eu sou o robô tal, né, por favor, você podia dar licença, que eu estou querendo ir lá para o outro lado, tudo isso de forma autônoma, utilizando a sua inteligência artificial, e esse modelo de consciência computacional, né, teve um trabalho, foi feito aí por um outro do nosso, o Danilo Santos, agora em 2019, e que ele colocou um braço mecânico nesse robô, e ele permitiu que esse robô fosse fazer tarefas como pegar copos d'água, e daí o braço interagia com o mundo real, interagia com obstáculos, interagia com a bateria, né, pegava as coisas de um lugar, levava para outro, utilizando visão computacional, utilizando lógica fuzzy, e utilizando também um sistema aqui de consciência computacional, e agora a gente está aumentando o trabalho desse ano, esse modelo com aquela rede neural convolucional que eu falei para vocês no começo, né, então, tenho certeza que alguns de vocês começaram a ter frio na espinha aí, né, imaginar o que que isso aqui vai poder fazer daqui a 10, 20 ou 30 anos, né, com essa capacidade de inteligência. Pessoal, finalizar, meu tempo já está acabando, né, então, para onde podemos ir em robótica e inteligência artificial? Será que robôs com IA vão precisar de um roboterapeuta no futuro próximo? Bem, esses robôs, eles, nem todos eles são toscos aí, que nem os nossos do laboratório. Tem robôs comerciais, tem robôs que já estão sendo vendidos para aplicações específicas em algumas empresas, em alguns países, né, tem empresas que eu sei na China que já estão comercializando robôs como esse daqui, para fazer o quê? Tarefas domésticas. Ah, mas o que ele é capaz de fazer? Ainda bastante limitado, mas já consegue lá pegar uma coisa, pegar outra, guardar uma coisa, guardar outra. A gente está pesquisando, né? Então, respondendo a nossa pergunta, será que o robô com IA vai precisar de terapeuta no futuro? Eu acho que sim. Por que que eu acho isso? Devido aos avanços que eu venho acompanhando nos últimos 20 anos, que são exponenciais, tanto na questão do estudo do funcionamento do cérebro humano, quanto também na tecnologia, né? Eu vivi numa época em que não existia, vocês vão me achar velho agora, né? Mas não existia telefone celular e nem internet. E era impossível a gente antever o mundo como é hoje, todos conectados, dando aula à distância de casa, né? Minha pesquisa lá em casa, lá na universidade, é robótica consciente. Se eu voltasse no passado, fosse que nem lá um personagem de Dark, voltasse 33 anos no passado e falasse comigo mesmo, eu não ia acreditar no que eu estava me dizendo, não é? Então, a tecnologia de eletrônica, de mecânica, de robótica, de computação, evoluiu tanto que a gente não consegue imaginar o que vai acontecer daqui, os próximos 20 anos, que é bem o tempo de vida, né? O tempo de trabalho de vocês que estão assistindo a palestra, aí, jovens, né? Vamos estar no mercado de trabalho desenvolvendo, sabe Deus o quê? Inteligência artificial para robô? Por que não? Então, eu faço esse convite para vocês, né? Todos vocês são capazes de entender os conceitos, não tem nada aqui que não seja IFs e ELCs e, né, programação, então, juntem-se a nós nessa fantástica aventura de compreender as mentes das máquinas. Venha para o laser, né? O laser é o meu laboratório, então, né? Para a gente construir esse futuro juntos aí, né? Com muito cuidado, com atenção às pessoas, né? Isso aqui é um filme também, Robô e Frank, bem divertido, em que, no futuro próximo, o robô auxilia lá a cuidar das pessoas. Pessoal, mais ou menos isso, fico aí para algumas perguntas breves, está aqui o meu contato, está aqui o site do laboratório, espero ter, né, trazido um pouquinho de informação nova para vocês aí, e muito obrigado pela atenção. Marina? Vamos agradecer o professor, muito obrigado. Eu vou abrir para a pergunta, eu tenho uma pergunta, mas vou me deixar para depois, né, para não pegar mal. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone e falar. Alguém? Fábio, Fábio, Silvia. Oi, Silvia. Parabéns pela palestra, muito interessante, tem tarefa de casa agora, né, as ateias, que eu vou ter que assistir o filme, porque senão eu vou ser expulsa da computação, revelei meu segredo. Mas, Fábio, não seria melhor a gente já começar a tratar as pessoas que programam, trabalhar saúde mental nos nossos programadores? Como que a gente poderia, porque, assim, quando você faz a provocação, né, me fale sobre o seu programador, para mim, vem o clássico, me fale sobre sua mãe, que é a clássica da terapia, né, eu agora como mãe, todos os problemas do filho são herdados da mãe. E, eu como mãe, quando eu entrei nesse processo, eu já pensei, eu preciso voltar para a terapia, para tentar evitar pagar, passar, né, os meus preconceitos, os meus traumas para o meu filho. será que a gente consegue trabalhar isso nessas pessoas que a gente está formando em programação, para que elas não transmitam para os seus algoritmos, né, para os seus filhos, seus traumas, seus vieses, seus preconceitos? Olha, posso dizer que a sua provocação é extremamente interessante, mas eu não tenho uma resposta para te dar, né, essa parte aí está sendo discutida muito na comunidade de inteligência artificial nesse momento, né, porque descobriu-se que as nossas IAs, elas têm vieses, né, e esses vieses vêm da onde? Não vêm dos programadores, eles vêm das massas de dados, né, então são mais profundos ainda do que a gente imaginava, né, foi retirado massas de dados, por quê? Porque descobriram que 80, 90% das pessoas que aparecem são brancas, de olhos azuis, cabelo claro, né, e daí ficam reclamando que o sistema não consegue reconhecer as pessoas de tom de pele mais escuro, por quê? Ele não foi treinado para isso, né, então eles estão começando um movimento agora de tomar cuidado com as massas de dados, o software, né, o pessoal do Linux, o pessoal da comunidade de software livre, está começando a tentar, a tentar, né, para uso de algumas, de alguns termos, né, que talvez não sejam adequados, tem um termo que eu nunca gostei, mas que foi utilizado por muito tempo na computação e na tecnologia, que é abortar alguma coisa, né, agora estão pensando, não, blacklist, o que é o blacklist da rede de computadores? É a lista dos pretos, né, que é a lista dos proibidos, então por que black? Então estão começando a repensar isso, eu não vejo, não sei como a gente poderia tratar os nossos programadores para cuidar das suas IAs, eu vejo que a gente deveria tomar um cuidado com a nossa sociedade como um todo, né, porque a hora que a sociedade tomar os seus cuidados, a hora que todos na sociedade tratarem os outros como iguais e tiverem esses cuidados, daí os nossos softwares, os nossos robôs também vão ter, enquanto a sociedade como um todo ainda tiver os seus preconceitos, tiver os seus vieses, aí os robôs obrigatoriamente eles vão acabar tendo também, como você disse, né, tudo vem da mãe, a culpa é tudo da mãe, a culpa é tudo dos pais, então a culpa sempre vai ser do programador, qualquer coisa que o software ou o robô faça certo ou faça errado. Posso pegar o seu comentário? Não, sim, seguindo um pouco agora, gostei muito, Silvia, do que você colocou, até eu estou pensando aquele exemplo que você colocou de, bom, se tem uma pessoa idosa, uma criança, um cachorro ou um barranco que eu vou morrer, qual a escolha? Eu acho que nem tem muita coisa que depende de que país, que sociedade treina esse robô, qual vai ser a escolha, né, porque vai ser sociedade que talvez o idoso é seu, e assim, é melhor matar a criança que matar o idoso, vai ter outra sociedade que animal não pode tocar no cachorro que morra todo mundo, mas o cachorro não, tem muita coisa cultural de sociedade, né, então imagino que... É, agora a gente está na hora, sai meia-noite, já estamos na hora filosófica, mas é interessante, né, porque você está treinando o robô como se fossem os objetivos, mas não somos, né, então, nesse treinamento é impossível não passar o que você faria como a pessoa e também, né, cada um escolheria, tem gente que escolheria o animal, tem gente que escolheria o cachorro, tem gente que escolheria, né, o idoso, então, interessante essa colocação. É, bem isso, dando um pouco de spoiler do resultado da pesquisa, está sendo pesquisado ainda, mas a conclusão preliminar que eles tiraram é que não é uma questão de país, não é uma questão de idade, não é uma questão de grupo social, tem pessoas que desviariam até do cachorro colocando a sua vida em risco, outras pessoas passariam por cima até do filho, então, não é uma questão assim, tanto social, é mais pessoal, né, e não existe um padrão que você possa extrair, né, eles estavam pensando que eles poderiam colocar assim, ah, então, dá para trazer alguns padrões, não, acaba sendo bem idiosincrático as decisões éticas que as pessoas tomam em situações dessas de, de, né, extremas, né, e principalmente que a pessoa tem tempo, né, porque se a pessoa não tem tempo na frente de um, né, no volante de um veículo, você acaba tomando a decisão, né, por supleque, mas se você tem de novo pensar, aí o negócio fica mais difícil e as decisões ficam mais absurdas ainda. João, aqui é André, só para lembrar, aproveitando esse papo, para dizer que é muito importante que as pessoas estudem filosofia antes de começar a programa, ok? Posso aproveitar o incílio ali? Estou colocando o André no meio e queria aproveitar uma coisa, o professor Fabro, eu não sou um dos líderes do nosso grupo de robótica, para quem não me conhece o professor Gustavo e os aspectos teóricos que o professor levantou hoje como um um preâmbulo ao trabalho em si, a questão teórica é abordada em uma disciplina que, na verdade, ministro eu. A gente aplica ela na robótica, por sinal, já tentamos várias coisas e ainda ficou pendente um trabalho sobre ética, lembra aquela ideia de tentar esquivar, quando esquivar o robô e tal. eu posso aproveitar para fazer a propaganda da disciplina? João? Está aí com a barriga, não tem nada a ver com isso. É, então é o seguinte, só vou colocar aqui, usando o que o André falou, deixa eu copiar aqui em algum lugar, deixa eu ver se consigo. Deixa eu ver. A disciplina que o ministro tem esses conteúdos aqui. Cadê? É como se fosse a parte teórica de cognição, onde depois abordamos modelos computacionais. Por sinal, André, temos que conversar ainda sobre a questão da linguagem, mas vamos lá. Uma questão que o professor Fabro colocou, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte, o que o professor André falou é muito sério, para você fazer a disciplina de robótica, você tem que ter muito conteúdo na parte matemática, na parte de teoria da computação, na parte algorítmica, e é muito complicado você entregar sistemas robóticos. É complicadíssimo, é tão complicado que uma área inteira de sistemas de computação é robótica. Qual é o problema? Quando nós fazemos, não conseguimos nos livrar nunca dos nossos, dos mal chamados preconceitos. são estruturas mentais que são psicológicas, são antropológicas, são sociológicas, e tem a experiência de vida de cada um. Só para comentar o que o professor Fabro falou ali, esse paper ali que saiu sobre a questão dos carros, você consegue fazer mais ou menos 80%, 90% a partir de enfoques culturais, você trabalha com aspectos sociológicos, mas você não resolve o problema que o professor Fabro falou, a pessoa pode escolher, eu não quero matar gatinho, eu vou me suicidar, mas eu não vou matar gatinho. Isso a sociologia não responde, como a psicologia sozinha não responde, porque que uma cultura prefere intrinsecamente pessoas mais velhas ou mais novas, ou azuis, ou verdes. Então, isso tudo está por trás do que o professor trouxe para vocês. O que ele está trazendo para vocês, pessoal, não é uma porta, é um oceano. Essas brincadeiras ali, o pessoal que fala vou fazer isso, aquilo, qual que é o problema, por exemplo, de linguagem? Toda vez que você trabalha com dados, você trabalha com o passado, mas tem um problema, o ser humano não trabalha com o passado, ele tenta prever o futuro. Ah, mas eu tenho o passado. Não, não é verdade. Combinatorialmente, eu tenho tudo que tenho no passado e combinações e combinações sobre isso, que você pode chamar de sonhos, que você pode chamar de pensamentos, o que você quiser. Está ali, bem isso. O que o professor está tendo a controlar, olha o Leandro, olha o professor Leandro ali, não, não, deixa, deixa, por favor, esse está ótimo. Essa máscara, pessoal, o que significa máscara? Isso é sensacional, medir o significado da máscara. Se para um ser humano difícil, imagine para um artefato, e ensenhamos, pessoal, temos uma coisa mais grave, o programador vai ser uma lembrança, uma vaga lembrança, porque os sistemas que nós estamos teorizando agora são capazes de sair de uma semente e mutar para coisas que não eram previstas anteriormente. Nós já sabemos como fazer, o professor Fabro faz isso, só que ele faz mutando em cima de redes neurais, por exemplo, para aprender, você muta as redes e vai mutando, mas se eu muto as redes, muto minhas crenças fundamentais, posso mudar meus princípios. O que o professor falou de psiquiatra é coisa séria. Só para comentar, foi além do que eu devia falar, mas o que o professor falou para vocês, pessoal, é um oceano. Ele está mostrando a chance de trabalhar através de robótica uma coisa muito bacana que é qual é ter a visão não só do robô, mas de pessoas que interagem com robôs. No laser tem lugar, professor Fábio, para experimentar com isso. Bem, estão todos convidados, só complementando, né, Gustavo? Quando a gente brinca aí de psicólogo, robô, na verdade, vocês estão se formando agora, não sei se vocês conseguem fazer esses saltos do tempo, mas quando eu me formei, eu nunca imaginaria que eu ia ter que desenvolver software para robôs, nem para celular, na verdade, eu não pensava que seria. Hoje em dia, estou aqui fazendo as carinhas do meu robô com software para celular, então, quando você se forma, você tem que estar com a tua formação ampla o suficiente para você conseguir navegar no avanço da tecnologia. a tua formação básica tem que ser muito boa para você conseguir ir, então, olha, hoje pode parecer um pouco de ficção científica, isso que eu estou falando para vocês, mas daqui a 10 anos, daqui a 15, eu acredito que, do mesmo jeito que todo mundo tem um celular no bolso, hoje, daqui a 10 anos, talvez todo mundo tenha um robô em casa, você vai ter que aprender a programar ele, não vai ter opção, senão você está fora do mercado. Tem aqui que é pior, e esse cara aqui acessa diretamente aqui. Ah, eu acho que essa discussão é longa, até assim, minha pergunta original que eu vou só fazer, mas não esperando a resposta, porque eu acho que deve ser uma resposta longa, mas eu acho interessante, eu acho que temos que encerrar, sim, eu posso até encerrar e depois tem que ficar conversando, mas eu deixo só a pergunta, que tem a ver um pouco com tudo o que falar, eu fico pensando que a parte ética, até vocês já falaram um pouco, a parte de risco, que também o Gustavo colocou aí, até onde, assim, o pessoal que trabalha com robótica, até onde está estabelecido, até onde vocês podem ir para evitar risco, porque aquilo, ah, não, eu digo que não pode matar ninguém, eu digo para o robô que não pode fazer nada assim que eu diga, mas vocês falaram que tem esse risco de mutar socinho, de repente perder o controle, e até onde? Por um lado o risco de perder o controle, e para o outro lado, assim, como influencia na sociedade que vai, uma coisa que imagino que está na cabeça de todo mundo é, beleza, então amanhã, vamos trabalhar, né, porque vai ter robô fazendo um monte de trabalho das pessoas e aí, o ócio é ativo, é, o ócio é ativo, disse o André, mas imagina que são coisas assim, que obviamente estão nesse nível, ah, que legal, ter robô para fazer tudo, e ao mesmo tempo, ferrou, né, ter robô para limpar, ter robô para tudo, até para programar, ferrou, ter robô da, da noa, ter robô para tudo, cocinhando, ouviram, dizem que todo mundo fica em casa com dinheiro do governo curtindo a vida, o robô é, porque ninguém tem que pagar robô, então assim, a gente fica em casa, Marina, sim, fala, me permite uma colocação, você falou em ética e risco, né, nós estamos passando por uma, por mudanças tecnológicas na área da robótica, que é uma coisa relativamente, recente na história da humanidade, assim como os primeiros colonizadores, quando chegaram no Brasil e outros países da América Latina, só que se pensaria em ética e risco naquela época, eles dizimaram civilizações, dizimaram valores, e depois, quando o primeiro carro surgiu, não se pensava em ética e risco, vamos primeiro fazer o carro rodar, faz um carro preto que todo mundo compra igual, aí depois vieram as customizações e as características de cada ser humano, de sua personalidade e tudo mais. Aviação, no início da aviação, todo mundo morria de medo de subir no avião porque era um desconhecido e hoje é uma coisa assim, trivial, teve acidentes, morreram pessoas, então a robótica vai passar por essa etapa de amadurecimento também. O software, a gente que mexe com o software sabe que o software é uma coisa que está mais sujeita, é erro do que acerto, quando você solta um software novo, milhões de pessoas testam, aí vão encontrar os bugs e depois nós vamos corrigir, por quê? Porque é mais barato fazer assim se gastar 10 anos para fazer o software perfeito e acabar não acontecendo, então são coisas que a maturidade natural da tecnologia vai ter que resolver de uma maneira ou outra, né? Então, eu acho que são coisas e desafios que essa geração que está chegando é que vai resolver, nós já vamos votar em outras aspirações aí, né? Mas o pessoal que está aí vai ter que enfrentar esses desafios e a humanidade vai ter que aceitar, vai ter erro, como o Fábio comentou, o carro pegou e bateu no carro que estava parado, com isso aprendeu-se alguma coisa, morreram pessoas, isso é triste, na área das vacinas, vamos ter o Covid, vai ter um monte de vacina, vai acontecer besteira, porque é uma coisa que é, não temos tempo para esperar o desenvolvimento correto, então são questões que vão ser naturalmente resolvidas, né? Minha opinião é essa. Por isso que aí o Arthur, o filho do Leandro, está aqui ouvindo bem interessado para saber o que vai ser do futuro dele. E todos os contos do Asimov falam de, nesse livro, falam de uma psicóloga que fica cuidando dos robôs e como eles pensam exatamente de um jeito que, seguindo as três leis da robótica, eles são, tipo, vivem em guerra entre as três leis e essa psicóloga tem que viver ajeitando eles para não deixar que vocês façam os robôs ficarem loucos, então é uma coisa muito agradável. A Fernanda está dando spoiler da minha palestra. Não pode. Perdão, perdão, de verdade, desculpa. O Etelclis podia cantar uma música de Linar para a gente, Etelclis? Seria ótimo, né? Mas hoje não dá. Bom, Etelclis, três filhas, você tem uma super experiência nisso. Tchau, 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 tchau.